E agora a cabeça, então pra isso eu vou fazer o anel mágico, então eu vou contornar aqui, ó, o fio no meu dedo, ó, cruzando ele aqui, seguro pra guiar o fio, passa a agulha aqui, ó, por baixo, por cima do fio, puxa o fio que vem do noveiro pra dentro desse arco aqui, ó, fiquei com uma correntinha, vou puxar novamente o fio que vem do noveiro pra dentro dessa correntinha. E ficou pronto o anel mágico. Então, dentro desse anel mágico eu vou trabalhar seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Vou puxar esse fio menorzinho aqui, ó, que é pra fechar e juntar tudo, aperta bem. Vou pegar um outro fio pra marcar o início das carreiras, você pode usar também um marcador, um clipe, o que você achar melhor pra marcar a carreira. E vou iniciar minha carreira dois. Na carreira dois eu vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base. A nossa base tem seis pontos, então aqui eu vou trabalhar seis aumentos. O aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto. Então, eu tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis... Aumentos. E essa carreira ficou com doze pontos baixos. Agora eu vou iniciar a carreira três, então eu vou pegar esse fio rosa, jogar pra trás, pra marcar o início da carreira três. E vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um aumento. Terceiro ponto, um ponto baixo. E no quarto ponto, um aumento. Então, aqui eu vou repetir por seis vezes, um ponto e um aumento. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluir a minha carreira, vou iniciar agora a carreira quatro. E na carreira quatro eu vou trabalhar dois pontos. Então, um, no próximo ponto, dois. E um aumento. Novamente, dois pontos. Um, próximo ponto, dois. E um aumento. Então, eu vou repetir esse processo de dois pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira de número cinco. E nessa carreira eu vou iniciar com três pontos. Um. Dois. E três. E um aumento. Novamente, um, dois, e três. E um aumento. Vou repetir esse processo de três pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número seis. E nessa carreira eu vou trabalhar quatro pontos. Um, dois, três, e quatro. E um aumento. Novamente, um, dois, três, e quatro. E um aumento. Vou repetir esse processo de quatro pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta e seis pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número sete. E nessa carreira eu vou trabalhar cinco pontos. Um, dois, três, quatro, e cinco. E um aumento. Novamente, cinco pontos. Três, quatro, e cinco. E um aumento. Vou repetir esse processo de cinco pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com quarenta e dois pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número oito. E nessa carreira eu vou trabalhar seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E um aumento. Novamente, seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E um aumento. Vou repetir esse processo de seis pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com quarenta e oito pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira nove. E nessa carreira eu vou trabalhar sete pontos. Então, aqui eu já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E um aumento. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. E um aumento. Vou repetir esse processo de sete pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz duas, só tá quatro. E essa carreira vai ficar com cinquenta e quatro pontos. Então, eu vou concluí ela e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número dez. E nessa carreira, eu vou trabalhar oito pontos. Então, aqui eu já tenho dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos e um aumento por seis vezes. Vou trabalhar da carreira onze até a carreira de número vinte e volto pra continuar. Concluí aqui a minha sequência. Vou iniciar agora a carreira de número vinte e um. E nessa carreira, eu vou iniciar trabalhando dezoito pontos baixos. Vou fazer aqui esses dezoito e já volto. Concluí aqui os dezoito pontos. Agora, eu vou fazer uma sequência de doze diminuições seguida. Então, eu pego na alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo o meu ponto baixo. Próximo ponto, alça da frente, alça da frente. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo o ponto baixo. Então, aqui eu já fiz duas diminuições. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, onze, e doze diminuições. Agora, eu vou finalizar a minha carreira com dezoito pontos baixos. E essa carreira vai ficar com quarenta e oito pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira vinte e dois. E vou iniciar ela com dezenove pontos baixos. Vou fazer aqui esses dezenove e já volto. Concluí aqui os dezenove pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto e no ponto seguinte eu começo a trabalhar. Essa correntinha vai ser pra o espaço onde eu vou colocar o olhinho. Então, vai ficar mais fácil pra vocês colocarem o olho. Então, aqui eu vou trabalhar oito pontos contando com esse primeiro aqui depois da correntinha. Então, eu já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Novamente, uma corrente, pulo um ponto e no ponto seguinte eu começo a trabalhar. E vou finalizar minha carreira com dezenove pontos baixos. E essa carreira continua com quarenta e oito pontos. As correntes valem como ponto baixo também. Então, vou finalizar essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira vinte e três. E nessa carreira eu vou trabalhar aqui dezoito pontos baixos de início. Então, eu vou fazer aqui esses dezoito pontos e já volto. Concluí aqui os dezoito pontos. Agora, eu vou fazer uma sequência de doze aumentos. Então, o ponto seguinte aqui eu trabalho dois pontos baixos, que é um aumento. Aqui no meio da correntinha, dois pontos baixos. Na próxima, dois pontos baixos. Assim, vou trabalhando até completar doze aumentos. Então, aqui eu já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Nove, dez, onze, e doze. Doze aumentos. Agora, vou finalizar a minha carreira com dezoito pontos baixos. E essa carreira vai ficar com sessenta pontos. Então, eu vou concluir ela aqui e já volto. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número vinte e quatro. E nessa carreira, eu vou iniciar uma sequência de cinco carreiras, cada uma com sessenta pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira vinte e quatro até a carreira de número vinte e oito. E volto pra continuar. Concluí aqui a minha sequência. Agora, eu vou colocar o olhinho no lugar, que vai ser entre as carreiras vinte e vinte e um. Naquele espaçozinho que a gente fez, ó, com a correntinha. Eu já coloquei um aqui, vou colocar o outro com vocês, ó. No espaço da corrente. Coloca o olho. E coloca a trava. Agora, vamos continuar. Eu trabalhei aqui até a carreira de número vinte e oito. Agora, eu vou fazer a carreira de número vinte e nove. E nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto. E no ponto seguinte, uma diminuição. Novamente, um ponto. E no ponto seguinte, uma diminuição. Vou repetir esse processo de um ponto e uma diminuição por vinte vezes. Já fiz duas, falta dezoito. E essa carreira vai ficar com quarenta pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira de número trinta. E nessa carreira, eu vou trabalhar oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de oito pontos e uma diminuição por quatro vezes. Já fiz uma, falta três. E essa carreira vai ficar com trinta e seis pontos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira de número trinta e um. E nessa carreira, eu vou trabalhar quatro pontos. Dois, três e quatro. E uma diminuição. Novamente, quatro pontos. Um, dois, três e quatro. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí a minha carreira. Vou iniciar agora a carreira de número trinta e dois. E nessa carreira, eu vou trabalhar três pontos. Um, dois e três. E uma diminuição. Novamente, três pontos. Um, dois e três. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Concluí aqui a minha carreira. Já comecei a colocar o enchimento. E agora, eu vou iniciar a minha carreira de número trinta e três. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar dois pontos. Um, dois e dois e uma diminuição. Um, dois pontos e dois pontos. Um, dois pontos e dois pontos. Um, dois e uma diminuição. Então, eu vou repetir esse processo de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz duas, falta quatro. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos baixos. Então, eu vou concluir ela e já volto. Aqui é a minha carreira. Essa foi a última carreira da cabeça da boneca. Se você gosta de costurar, então, arremata o fio aqui. Não precisa arrematar com espaço pra costura. Porque você vai fazer isso no corpinho. Então, só arremata o fio e costura no corpinho da sua boneca. Se você gosta da forma que eu faço aqui, que é encaixando a cabeça. Então, vamos continuar com essa aulinha. Então, agora, eu vou continuar com a carreira trinta e quatro. E nessa carreira eu vou trabalhar toda na alcinha de trás um aumento pra cada ponto de base. Então, a nossa base tem dezoito pontos. Aqui eu vou trabalhar dezoito aumentos. O aumento é dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu tô trabalhando todinha aqui, ó, na alcinha de trás pra alcinha da frente ficar livre. Pra costurar a cabeça da nossa boneca depois. Então, essa carreira vai ficar com trinta e seis pontos. Então, eu vou fazer aqui essa carreira e já volto. Concluí a minha carreira. Agora, eu vou iniciar a carreira de número trinta e cinco. E a partir da carreira trinta e cinco, eu vou fazer uma sequência de três carreiras. Cada uma com trinta e seis pontos. Então, eu vou trabalhar aqui da carreira trinta e cinco até a carreira de número trinta e sete. E volto pra gente continuar. Finalizei aqui a minha sequência. Agora, eu vou cortar o fio. Não precisa ser grande. Porque a gente não vai usar esse fio pra costura. Vou prender aqui, ó, no ponto seguinte com ponto baixíssimo. E prender esse fio. Então, finalizei aqui a base, ó. Essa basezinha vai pra dentro, ó, da cabeça. Por quê? Ela ajuda a manter, né, a cabeça firme. Pra sua boneca não ficar tombando a cabeça. E também, se você quiser deixar articulada, ela ajuda também muito. Porque evita que, num movimento que a criança fizer com a cabeça, de o enchimento, ó, sair. E finalizamos a cabeça da nossa boneca. Vou fazer agora o bordado do rostinho. Pra fazer esse bordado, eu vou precisar da linha Amigurumi na cor branca. A linha Anne na cor preta. E a linha Barroco Maxcolor número 4 na cor que a gente trabalhou o corpinho. Aí, se você for fazer com Amigurumi, você usa a linha Amigurumi, tá? Ou a linha que você for utilizar pra fazer a boneca. Então, eu vou iniciar aqui com o fio branco. Deixa eu afastar esse daqui, ó. Pra fazer o cantinho aqui do olhinho. Então, eu vou fazer um olho com vocês e vocês vão fazer o outro. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou entrar em qualquer parte aqui. E vou sair bem pertinho do olho aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês verem melhor. Saio aqui no cantinho do olho. Vou vir aqui, ó. Pra outro cantinho do olho. Saio um pouquinho mais na frente. Volto aqui pelo mesmo espaço. Vou sair aqui no meio do olho. Se você não quiser fazer essa parte, não tem problema. Você pode colar essa basezinha aqui. Mas eu gosto de fazer porque fica mais fácil, né? Não vou precisar tá colando. Então, vou aqui, ó. Passar por baixo do fio. Vou entrar aqui pelo mesmo espaço. E saio mais na frente. Então, a partezinha do olho já tá pronta. Vou fazer essa outra aqui. Não vou nem arrematar o fio daqui mesmo. E já vou seguir pro outro lado. Vou fazer o outro lado. E volto. Foi aqui o outro lado do olhinho. Agora eu vou fazer o cílio. Então, eu vou entrar em qualquer parte da cabeça. E saio aqui, ó. Na parte de cima do olhinho. Bem no cantinho. Vou deixar aqui um espaço pra usar depois pra arrematar o fio. Vou vir aqui, ó. Onde eu prendi o fio aqui. Que é entre as carreiras 22 e 23. Deixa eu botar assim pra vocês verem melhor. Entro aqui bem no cantinho mesmo. Onde eu prendi aquele fio. E saio no ponto seguinte. Vou voltar aqui no mesmo espaço. E vou sair, ó. Eu entrei aqui e saí aqui. Eu vou sair um pontinho mais na frente. Mas você pode sair um pontinho acima também. Eu vou sair mais pra frente. Porque eu quero que fique grande o cílio. Tá vendo? Pra cá, ó. Tá vendo? Vai ficar bem maior esse. E volta aqui pro início. Saiu bem mais na frente. Tá vendo como ficou? Agora eu vou prender essa basezinha aqui. Então, eu vou sair bem aqui, ó. Onde tá esse fio branco aqui. Passo aqui por baixo do fio. E volto pelo mesmo espaço. Então, antes de voltar pelo mesmo espaço, eu vou marcar com vocês aqui a sobrancelha. Então, eu gosto de fazer a sobrancelha pegando aqui com o cílio, né? Com esse primeiro ponto do cílio aqui, ó. Então, aqui eu vou contar dessa carreira onde a gente iniciou o bordado. Um, dois, três. Ó. Ficou bem retinho com o primeiro cílio, tá? Aqui. Então, eu vou sair aqui, ó. Então, aqui eu já prendi, já iniciei a sobrancelha. E na cara, ó. Eu saí nessa carreira aqui. Então, na carreira de cima, eu vou fazer uma reta aqui, ó. Com o cantinho do olho, ó. Pra entrar com esse fio. E já vim aqui, ó. Pra outro lado, pra fazer o outro cílio. Tem que fazer primeiro o cílio, pra depois fazer a sobrancelha. Porque a sobrancelha você só vai fazer depois que terminar o cílio. Então, eu vou fazer esse outro cílio aqui, que é igual a esse aqui. E já volto. Então, eu concluí aqui, ó. Meu outro lado. Agora, eu vou ter que ir pro mesmo espaço. Vou amarrar o fio. Você vai fazer isso também na parte branca, tá? Corto o menor. E volta aqui, ó. Pelo mesmo espaço. Sempre volta por baixo do enchimento, tá? Pra não ficar marcado, né? O fio preto na peça. Então, aqui. Eu finalizei o bordado do cílio e da sobrancelha. Agora, eu vou fazer o narizinho. Que vai ser entre as carreiras 23 e 24. Então, pra fazer essa marcação, eu contei, ó. Do cantinho do olho. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre o número cinco e número seis, eu coloquei o alfinete do lado de cá também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Entre os cinco e seis, eu coloquei o alfinete. Então, eu vou sair aqui, ó. Em qualquer parte. No caso, entrar, né? Vou sair aqui no primeiro alfinete. Vou deixar um espaço aqui pra amarrar. Vou vir aqui pra o meu segundo alfinete e voltar pra o primeiro. Agora, eu vou ficar fazendo uma sequência aqui, ó. Indo e vindo. Até dar formato do narizinho. Então, sempre vai bordando e organizando. Não precisa apertar pra não ficar buraco do lado, né? Então, vai organizando. Não tem problema ter saído do enchimento, não. Porque depois a gente tira tudinho. Então, aqui eu já fiz quatro. Vou fazer só cinco. Já vou sair aqui, ó. Passa a agulha aqui por baixo de todos os fios. Vou dar um nozinho aqui. Corta aqui o fio menor. E passo. Agora, só terá aqui, ó. O enchimento que saiu. E finalizamos o bordado. Vamos trabalhar agora as orelhas. Então, vai ter a orelha direita e vai ter a orelha esquerda. Vou iniciar aqui pela orelha direita. Então, vou fazer um anel mágico. Vou introduzir aqui a agulha. Puxo o fio pra dentro desse arco maior. Fiquei com a correntinha. Puxo o fio pra dentro dessa correntinha. Então, pra fazer a orelha esquerda, a orelha direita, desculpa. Eu vou iniciar ela com dois pontos baixos. E três meio ponto. Então, eu vou dar uma laçada. Puxo o fio. Fiquei com três alcinhas na agulha. Vou puxar o fio pras três alcinhas. Esse é o meio ponto alto. Então, vou fazer três vezes. Já tenho dois. E três. Corto o fio com espaço pra costura. Prendo aqui. Puxo o anel mágico. E tá pronta uma das orelhinhas. Agora, eu vou fazer a esquerda, que é do mesmo jeito o início. Anel mágico. E vou iniciar com três meio ponto. Então, eu vou dar uma laçada. E faço um. Dou outra laçada, dois. E dou outra laçada, três. Então, aqui eu tenho três meio ponto. E vou finalizar com dois pontos baixos. Corto o fio também do mesmo jeito. Com espaço pra costura. Prendo. Puxo o fio do anel mágico. E ficou pronta. As orelhinhas. Coloquei já uma das orelhinhas de um lugar. Vou colocar outra com vocês. Então, a orelhinha pra você colocar, você vai vir aqui, ó. No cílio. Aqui. Aqui foi o ponto que eu coloquei o cílio. No ponto seguinte, você conta. Um, dois. Entre o segundo e o terceiro, você marca aqui o meio. A costura vai ser aqui, ó. Num pezinho do olhinho. Deixa eu mostrar lá de cá. Num pezinho do olhinho. Com uma carreira acima, ó. Do olhinho. Então, eu pego aqui, ó. Passa a agulha aqui. No fio que a gente fechou o anel mágico. Só pra ajudar. Na hora da costura. Então, eu vou colocar aqui, ó. Jogo esse fio aqui pra frente. Essa aqui é a orelhinha. É... No caso aqui, direita. Então, a sequência de pontos de meio ponto alto fica pra cima. Os dois pontos baixos ficam pra baixo, tá? Esqueci de falar isso pra vocês. Então, deixa eu tirar aqui esse alfinete. Vou iniciar aqui a costura. Então, a costura eu vou pegar aqui, ó. Vou vir na carreira embaixo do olhinho. Vai ser nessa carreira aqui, ó. Passa a minha agulha aqui, ó. Por dentro da cabeça. E no primeiro ponto aqui, ó. Novamente, por dentro da cabeça. Passa. E já vou sair aqui, ó. Aonde eu entrei. Com esse fio aqui, ó. Vou passar aqui no anel mágico. Vem aqui pro outro lado. Deixa eu ver qual foi o ponto que eu saí. Do anel mágico eu vou passar novamente. Vou entrar aqui. E já vou sair... Deixa eu só marcar aqui a carreira. Nessa carreira aqui. Eu venho aqui no último ponto da orelhinha. Volto aqui na cabeça. Volto aqui. Passa aqui por dentro da cabeça. E venho aqui, ó. Pra onde tá esse fio aqui. Sair no mesmo canto. Antes de cortar o fio, você vai fazer o quê? Você vai colocar as orelhinhas assim. E vai olhar se ela tá retinha uma com a outra. Porque às vezes a gente marca aqui. Mas aí não fica retinha aqui. Então, a gente tem que ver isso, ó. A minha tá ok. De frente também, ó. Tá ok. Agora é só... Amarrar aqui esse fio. Se você ver que a orelhinha não ficou ok, é só desmanchar e fazer novamente, tá? Vou sair com esse fio aqui pra esconder o nozinho e cortar ele de vez. E finalizamos a costura da orelhinha. Chegou a hora de encaixar a cabeça da nossa bonequinha. Então, essa bolinha aqui eu vou colocar aqui pra dentro da cabeça. Pra isso, ó. Eu vou abrir um espaço aqui dentro. Na cabeça. Você joga o enchimento do meio pras laterais. Pra essa bolinha encaixar direitinho. E não ficar espaço da cabeça sem enchimento. Então, aqui. Eu já abri aqui o espaço. Ó, tá vendo? Agora, eu vou pegar o fio que eu deixei na cabeça. Coloquei aqui numa agulha maior só pra passar aqui no meio. E sair aqui no topo da cabeça. Tentando sair aqui bem no meio do ponto, ó, aqui. Vou tirar essa agulha, que eu não vou precisar dela agora. E deixo reservado esse fio aqui. Agora, eu gosto de colocar a cabeça nessa posição aqui, ó. Porque quando eu colocar pra dentro, a parte de trás já tá dentro da cabeça. Então, eu uso muito esse pauzinho aqui, né? Que é um cabinho de pincel pra empurrar a cabeça. Mas você também pode usar o cabo da sua agulha, se ela for assim. Só não pode usar nada com ponta. Pra não furar a peça. Então, eu vou empurrar. Deixa eu só afastar aqui. Empurrar aqui, ó. Toda essa basezinha pra dentro da cabeça. Então, eu vou colocar a cabeça. Vou dar uma rodada aqui pra ajudar. Que ajuda, né? Um pouquinho a entrar. Pronto. Puxo pra ficar as alcinhas, ó. Tanto da cabeça, quanto do pescocinho de fora. Porque a gente vai costurar essa cabeça. Mas se quiser deixar articulada, também pode. É só fazer o quê? Finalizei aqui. Vou pegar aqui, ó. Uma agulha menor. Vou vir aqui no topo da cabeça. Dou um nozinho. Venho com esse fio aqui por dentro da cabeça. E saio mais na frente pra cortar ele. E assim a cabeça da boneca, ó. Fica articulada. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer a costura pra ela ficar fixa. Então, você deixa a cabeça nessa posição, né? Certinha, retinha com o corpo. Pega o fio do mesmo tom da boneca. Deixa eu dar um nozinho aqui na ponta. Deixa eu dar outro nozinho aqui. Deixa eu virar ela aqui. Ó. Até pra costurar, esse formato fica melhor. Porque você coloca na posição que quer, sem precisar colocar alfinete e nada. Então, eu vou introduzir aqui. Vou sair aqui no pezinho do pescoço. Deixa eu botar o lado de cá pra sair. Saio aqui no pezinho do pescoço. Puxo o fio pra esconder o nozinho. E aqui, ó. Na alcinha que tá no pescoço. Eu saio com a agulha. E na alcinha que tá na cabeça. Deixa eu virar aqui uma posição boa pra mim também. Na cabeça aqui, ó. Eu também saio com a agulha. Aí, venho pra próxima alcinha aqui, ó. Do pescoço. E da cabeça. Aquela alcinha que a gente deixou lá na frente, lembra? Tanto no pescoço quanto na cabeça. Então, é ela que a gente vai usar pra costura. Volto aqui, ó. Na alcinha do pescoço. E na alcinha... Da cabeça. Então, eu vou finalizar aqui essa costura. E volto com a cabeça já no lugar. Concluí aqui a costura. Voltei aqui no último ponto pra finalizar com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó. Dá um nozinho. Tá vendo que eu passei o fio no meio do outro. E volto aqui pelo pescocinho, ó. Saio na frente. E corto o fio de vez. E finalizamos a costura, ó. Do pescoço da nossa boneca. Que fica invisível. Não dá pra ver que foi costurada. Finalizamos a nossa aulinha. Essa foi a aulinha do corpinho base. Onde você vai poder usar esse corpinho. E produzir várias receitas amigurumi. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Modelinhos de cabelo, de roupinha. Pra esse corpinho base. Então, vai lá também conferir essa aulinha. Se possível, deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo. Vai ajudar bastante ao nosso canal. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Sugestões de outros corpinhos base. Que eu fiz aqui no Artes em Linha. E até a próxima aula. E aí Tchau. Tchau. Tchau.